Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo mais uma questão aqui para vocês, nessa sequência de vídeos, para vocês se dar bem nessa prova do ETE, principalmente o subsequente EAD, mas também vocês que vão fazer o integrado, também servem, certo? Siga os vídeos um a um, não pule nenhum, siga a playlist que eu estou colocando aqui no canal com vários vídeos que vocês podem estar se dando bem nessa prova, tá bom? E se Deus quiser vocês vão entrar lá. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visões MT, estou aqui para ajudar vocês nesta grandiosa prova onde vocês tanto querem entrar. Então essa questão aqui de porcentagem, ela caiu muitas vezes o ano passado nas provas, tá bom? Ou caiu no subsequente, ou caiu no EAD, ou também caiu no integrado também. Então quem sabe também não caia na sua prova, tá bom? Então segue aí as dicas aí para que eu vou estar colocando para vocês a partir de agora. Ela diz o seguinte, a gasolina subiu, essa questão ela tem uma figurazinha aqui no meio aqui, com um rapaz colocando gasolina no carro, tá? Eu não coloquei porque eu não ia desenhar, porque eu desenhando eu sou péssimo. Diz assim ó, o novo reajuste, a gasolina aumentou de R$2,40 para R$2,70, o aumento percentual foi de quanto? Então quando acontecer, está um valor e ele passar para outro valor, em questões de porcentagem, que eu quero saber, como é que eu faço? Eu faço assim ó, eu uso um regue 3 simples normal, então eu faço assim, R$2,40 é o total, se é o total ele equivale a 100%, certo? R$2,70 é o valor final, só que para chegar em R$2,70, primeiro eu cheguei, eu peguei R$2,70 e subtraí de R$2,40, né? R$2,70 não, R$2,70 e subtraí de R$2,40, que vai dar a encontrar 0,30, R$0,30, essa foi a diferença aqui do aumento. Então é exatamente esse aumento que a questão a gente está pedindo, certo? Então questão de regra de 3 com porcentagem, é só trabalhar meio para os extremos direto. R$2,40 vezes X, vai dar R$2,40 X, R$0,30 vezes 100, lembra-se que 100 tem duas casas, é como se estivesse andando duas casas para cá, então vai ficar R$30,00, tá? 1, 2, e agora ficou assim, R$30,00 dividido por R$2,40, como é que eu divido uma questão com vírgula? Não tem o que fazer, depois da vírgula tem duas casas, você coloca uma vírgula e coloca também duas casas para ficar igualzinha, porque senão vai ficar com ciúme, então e agora? Tira a vírgula, fica R$3,000 dividido por R$240,00, pronto, ficou fácil agora. Vou cortar o 0 como 0, vai ficar mais fácil para mim, e agora ficou exatamente R$300,00 dividido por R$24,00, fica mais fácil, né? E agora? Vou pegar o 30, vou dividir por R$24,00, vai dar 1, 1 vezes 24, vai 24, para 30, vai sobrar 6, é isso? Desce um 0, 60 agora, 60 tem quantas vezes 24? Então, eu posso encontrar aqui duas vezes, né? Que vai dar 48, 8 para 10 vai dar 2, vai dar 1 para cá, 5 para 6 vai dar 1, não tem ninguém mais para descer, você vai colocar um 0, vai colocar uma vírgula, 120 dividido por 24 na divisão vai dar 5, 5 vezes 24 vai dar 120, para 120 vai ser igual a quanto? 0, então isso aqui é 12,5% que a resposta vai ser a letra A. A de amor, A de acerto e A que vocês estão aprovado no ETE PE sub-50 e AD e no final do ano integrado também. Se vocês curtiram essa questão, deixa o like para mim aí se possível, não esquece e se inscreve no canal também para ser notificado de vídeos como esse que vão ajudar vocês a entrar dentro do ETE e quem sabe no ano que vem vocês estão lá vibrando que foi aprovado, beleza? Até o próximo vídeo.